O julgamento do assassinato de Daniela Eduarda Alves, lembra dela? Vai ganhar um novo capítulo agora. Em janeiro deste ano, Daniela foi morta a facadas pelo seu ex, o Emerson Bezerra da Silva. Isso aconteceu dentro da casa e na frente da própria filha. A defesa do assassino pediu o cancelamento do júri. Atenção, você vai entender o motivo. O júri popular de Emerson Bezerra da Silva foi adiado. Estava marcado para o próximo dia 13 de dezembro. Mas a defesa do assassino, confesso, pediu o cancelamento. É interesse da defesa e do Emerson para que ele vá a julgamento. Mas o que eu não posso permitir, enquanto defensor, enquanto uma defesa técnica, é que isso seja feito no afogadilho. O processo necessitava de alguns saneamentos. Existia uma dúvida ali entre a acusação pública e a acusação privada. Eles não se conversavam, de maneira que ultrapassaram o limite legal das testemunhas. Havia também um cerceamento de defesa. Uma nova data foi marcada. Dia 24 de janeiro do ano que vem. A assistência de acusação nega as supostas inconsistências. Acusa a defesa de querer tumultuar o julgamento. E diz que o pedido de cancelamento aconteceu somente por outros compromissos do advogado que representa a Emerson. Se houve um adiamento do júri, este adiamento foi dado pela defesa, o réu Emerson vai continuar preso, porque este excesso de prazo, a culpa do adiamento, digamos assim, deixando bem claro, a culpa do adiamento é exclusiva da defesa do Emerson. Isto não foi dado por nós. Ao contrário, todos os prazos que eram nossos foram cumpridos. Se o júri foi adiado, isso é uma questão que deve ser respondido pela defesa do Emerson em relação aos compromissos pessoais. Mais um mês de incertezas para a família de Daniela Eduarda Alves. Assassinada por Emerson com 19 facadas. Os dois viviam juntos e na madrugada de 14 de janeiro deste ano, vizinhos tentaram avisar oito vezes a polícia militar. Oi, boa noite. É que está tendo uma brisa. Eu não sei se a gente é casal, a mulher está gritando socorro aqui na rua. É Curitiba aí? É a fazona Rio Grande. No bairro? É Santa Rezinha. Na rua São Simeão. Acho que é marido e mulher, sabe? Ela está gritando socorro. E a gente não se mexe, se dá medo, né? De sair para fora. É rua São Simeão? É isso. E ela tem uma criança pequena. Ela está gritando. A senhora não viu a característica do autor ali, senhora? Não, não vi. Eles estão dentro da casa. Para de gritar. Vai saber que o cara é capaz de fazer. Não está registrado, senhora. Só aguarda o atendimento, tá bom? Tá, obrigada. Nada. Polícia militar em emergência? É, boa noite. Eu acabei de ligar, fui pedindo uma viatura aqui na sua rua. Tem que ter um homem, um filho que está batendo muito na mulher. São Simeão? Eu acho que até matou. São Simeão? Isso. Já está a lor da disponibilidade aqui. Tá, obrigada. Obrigada. Uma hora e vinte depois, a polícia chegou ao local. Mas era tarde. Emerson já tinha fugido com a filha do casal de apenas dois anos de idade. Daniela, de 24 anos, estava morta e a casa coberta de sangue. Um destes vizinhos que tentou avisar a PM será ouvido no dia do júri. Eu pedi diligências, assistente de acusação também requeriu nesse sentido e nós encontramos algumas testemunhas. Então, o panorama do que aconteceu naquele fatídica noite, quais foram, enfim, as falas, o que efetivamente aconteceu, essas testemunhas vão poder testemunhar. Então, será um julgamento que esclarecerá muito bem o que aconteceu naquela noite. O principal objetivo da defesa de Emerson é retirar a acusação de feminicídio. Não é todo crime que tem como vítima a mulher é considerado um crime de feminicídio. A gente tem que separar, dar nome aos bois e esclarecer muito certo, né, tecnicamente falando, na parte jurídica, o que se trata do feminicídio. Ele precisa de alguns requisitos. Ela precisa ser morta, a mulher precisa ser morta, não só pelo fato de ser mulher, mas sim hierarquia, subordinação. Mas o histórico de Emerson fortalece a tese de feminicídio. Está anexada ao processo uma conversa pelo aplicativo Messenger do Facebook entre o homem e uma outra ex-namorada. No diálogo, que está repleto de insultos, Emerson ameaça esta segunda vítima por duas vezes que iria matá-la. O que você quer de mim? Quer mais o quê? Me matar? É só o que falta. Eu te amo. Amo você e suas filhas. Vai trabalhar. Encontre outra pessoa pra que você seja feliz. Já tentamos de tudo e não deu certo. Até me ameaçar você ameaçou. Agora não dá mais mesmo. Não quero. Eu quero você. Você não entendeu ainda? Você vai ficar comigo, entendeu? Você é bonito. Vai logo achar uma menina bem legal pra você. Falar que ama é fácil. Difícil é provar. E você só judiou de nós três. Eu vou te matar. É sério. Não tô brincando. Eu já falei com os Piada Toca. É sério. E não vou mais falar. Se é isso que você quer, é isso que eu vou fazer. Tchau. Nós tentamos contato com a outra vítima. Sobre o caso do Emerson com a Daniela, não é? A gente sabe que você passou por uma situação delicada com ele. Eu até tive acesso a alguns prints de conversa de celular entre você e ele. Só pra você dar o seu relato realmente do que aconteceu. Ela não atendeu mais as nossas ligações. O processo deixa muito claro essa relação de possessividade que o Emerson tinha sobre a Daniela. A questão de ficar fiscalizando o celular dela. Afinal, ela morreu porque não quis mostrar uma mensagem de celular pra ele. Essa já é a principal questão que já responde qualquer dúvida. Rapaz, na minha opinião, não sou advogado, não sou juiz, não sou promotor. É claro que isso é feminicídio. Tá na cara. Primeiro porque nós conseguimos com exclusividade mensagens que ainda não haviam sido divulgadas. E o Tribuna é muito bom nisso porque a nossa produção, a Pathy, faz isso, tá? Nós temos produtores aqui muito dedicados. Eles conseguem tudo. Colocam nas mãos os repórteres que são sensacionais. Lucas Rocha é um grande talento do jornalismo. Ele conseguiu explicar pra gente exatamente o que aconteceu. As mensagens antes do assassinato já mostravam o teor de crueldade no coração sombrio deste homem. O cara que mata a esposa na frente da filha, pelo amor de Deus, minha gente. O cara não tá agindo no calor das emoções, na minha opinião, ok? Porque quando você age no calor das emoções, você não se torna um animal. Você só tá quente, enfurecido. Quem nunca perdeu a cabeça? Quem nunca explodiu? Panela de pressão explode pra todo mundo, é ou não é? Mas só que quando você tem dignidade, o fato de você explodir, de longe, mas de longe te dá coragem pra você matar a tua mulher na frente da sua filha. Isso não é calor da emoção. Isso é uma mente maquiavélica que precisa ser punida. Esse cara que tem um coração sombrio, se ficar solto, vai fazer outras vítimas. Então, na minha opinião, é feminicídio e não existe desculpa pra ele. O advogado conseguiu adiar o júri. Tomara, tomara e seja a última vez. Porque ele precisa ser condenado. E é reconfesso. Vamos levar em consideração que esse advogado, o João Gimenez, ele tem todos os traquejos pra ser um advogado criminalista. Ele conhece todas as leis. Mas ele conseguiu, por mais que eu não concorde, mas ele foi lá e conseguiu. Pois é, passar, exatamente. Agora, você vê, o que é a justiça brasileira? Ele é ré, eu confesso. Ficou espancando a mulher durante uma hora e pouco, até a chegada da viatura da polícia. Quando chegou, ele tinha matado. Aí ele foi preso. É confesso. Aí o que tem que adiar o tribunal do júri? Eu não entendo isso. Que brechas são essas na lei brasileira arcaica? O que me consola um pouco é que nós temos do outro lado ali o assistente de acusação, advogado Igor Salmen. É um dos melhores advogados do estado do Paraná, criminalista. Então ele está como assistente de acusação e esse cara vai pegar muitos anos e vai ser enquadrado em feminicídio, sim. Então só para falar uma coisa para vocês que ainda não sabem, sabe esse negócio do STF agora, ter acabado com a prisão em segunda instância? Pois é, eu não vou entrar nos assuntos políticos aqui, porque senão vira um furdúcio. Começa a falar de política, você tem que ter tempo para fechar a lata de minhoca, não vou entrar nessa. Eu quero dizer para vocês é o seguinte, que vão ser beneficiados muitos bandidos com esta lei. Aqui no Brasil existem quatro instâncias e certos crimes tem mais de 100 recursos que podem ser apresentados. O criminoso que tem dinheiro para pagar advogado fica lá. Esse recurso, opa, vem cá, peraí, eu vi aqui na lei. Opa, esse júri não pode acontecer, porque veja bem, é que a lei tal está prevendo tal coisa. E de acordo com o meu entendimento, seu juiz, pode ser que seja assim, que seja assado. Veja bem, estão dizendo que é feminicídio, mas como? E no fundo, no fundo, muitas vezes o advogado sabe que é feminicídio. Mas só que ele tem o direito de pedir uma revisão. Aí o juiz vai lá, tá, vamos lá, tem que cumprir, né? Tem que cumprir a lei. Ele lê tudo que o advogado, e o advogado escreve um calhamaço. Lê tudo, lê tudo. Tá bom, você entrou com o recurso, eu decidi que vai ter júri e não vai ser cancelado coisa nenhuma. Só que com isso ele ganha tempo. Quanto tempo ele não ganha? E os caras que tem dinheiro para ficar pagando advogado? Mais de 100 recursos, minha gente. Vai acontecer quando? Então, STF, me desculpe. Mais uma vez, quero deixar registrado aqui. Que vergonha! Que papelão! Acabar com a prisão em segunda instância. O que vocês não falaram para o povo, é que vocês, infelizmente, permitiram que muitos bandidos, mas muitos bandidos sejam beneficiados. Lamentavelmente.